Ontem e hoje, pós-eleições, eu acompanhei vários discursos de colegas senadores e colegas senadoras sobre diversos temas. Alguns temas que me chamou a atenção, principalmente a questão eleitoral, a necessidade da tão falada reforma política, e nós estamos num processo, acredito, de aprimoramento da nossa legislação eleitoral e que talvez esse modelo, desenvolvido nessa eleição, não seja o modelo ideal, mas é um modelo que já evoluiu bastante. Nós tivemos uma campanha bastante curta, uma campanha com horário eleitoral já um pouco reduzido. Nós tivemos aí uma diminuição drástica da quantidade de cabos eleitorais que a gente via em outras eleições. Nessas eleições a gente não teve aquele monte de gente no meio da rua abandonando bandeira, que na verdade eu considerava aquilo uma compra de voto disfarçada na forma de contratação de cabos eleitorais. Então, são pontos que eu considero que foram evolução, que é uma evolução que nós devemos manter. E alguns pontos que eu também considero que talvez não tenha sido ideal, como a questão do financiamento da campanha. Basicamente, não se pode, não pode ter financiamento de campanha por parte de empresas e o limite de gasto também por cada município, por cada candidato a prefeito, por cada candidato a vereador que ficou aquém da necessidade daquele município. E muitas vezes, como falou agora há pouco a senadora Regina Souza, voltou a se praticar em alguns casos a prática do Caixa 2. Isso não é bom para a democracia. Mas eu entendo que foi uma evolução. Nós temos que agora, a partir daqui, pensarmos. Eu considero que a doação de empresas, talvez não para o candidato, mas para o partido político, poderia ser uma forma de termos aí uma solução para essa questão do financiamento de campanha. Mas são temas que temos que discutir. A questão da reeleição, a questão da fidelidade partidária, a questão do voto de legenda, porque muita gente realmente também não entende. A senadora Cátia Abreu falou aqui mais cedo de que como um candidato a vereador fez 1.500 votos no determinado município e não foi eleito. E o outro candidato, nesse mesmo município, que fez 200 votos, foi eleito. Então, são questões que a população, às vezes o eleitor não entende e é preciso que a gente possa corrigir isso, as coligações, os proporcionais também da mesma forma. Então, são temas importantes, nós temos que debater aqui. Eu tenho falado muito mais sobre a questão da reforma trabalhista, que eu a considero um ponto importante, talvez a reforma mais importante que tenhamos hoje do que a reforma política, outras reformas, seja a reforma trabalhista, porque essa é que está gerando a maior parte do desemprego no Brasil hoje. Os empresários, os empreendedores hoje não querem investir no Brasil da insegurança que nós temos na questão da nossa lei trabalhista. Nós estamos aí hoje assistindo empreendedores, empresas do Brasil, investindo em outro país, gerando emprego, gerando renda lá. E o Brasil, se não se posicionar nessa questão da reforma trabalhista, em pouco tempo será apenas um produtor de matéria-prima, de soja, de milho, para poder exportar para que esses produtos gerem valor agregado em outras unidades da federação. Então é importante que nós nos debruçamos sobre a questão da reforma trabalhista. Eu acho que é um ponto que tem que ser enfrentado, discutido, amadurecido, aprimorado, mas não podemos jamais deixar o empreendedor ter a insegurança jurídica que tem hoje. Não falo, sei que o nosso presidente, senador Paulo Paim, é um defensor incansável dos trabalhadores, e quando eu falo reforma trabalhista, senador Paulo Paim, eu não falo da questão de tirar direitos, não. Tirar direitos, eu acho que é fundamental os direitos que já existem. Eu falo das questões das inseguranças jurídicas que foram criadas ao longo do tempo e que deixam hoje o empreendedor muito inseguro de que ações trabalhistas que existem entrem na sua despesa sem estar constando no seu orçamento. Então isso tira qualquer empresa da sua estabilidade e vai gerando desemprego e gerando desconfiança dos empreendedores. E mais é um tema que nós vamos ter oportunidade de estar discutindo aqui. Eu tenho falado muito isso, falado sobre a questão da necessidade de um refis para as empresas do Brasil. Nós temos aí hoje várias empresas em situação de inadimplência, que seria necessário e é necessário, nesse momento, o apoio do governo. O governo fez para os estados, porque não pode fazer para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, um refis para refinanciar as suas dívidas perante o próprio governo, de NSS, FGTS e outros débitos que tem. Porque quando hoje você atrasa uma dívida com o governo, a primeira coisa que existe, se você atrasou um dia, dois dias ou dez dias, é uma multa de 20%, 30%, juros exorbitantes, que torna impossível de que a pessoa possa voltar de novo à sua normalidade, voltar ao sistema de inadimplência. Então, o refis, eu acredito que seja um ponto importante, eu espero que as nossas falas aqui, na tribuna do Senado, também já com o ministro da Fazenda que eu falei, com o ministro do Planejamento, falei com o próprio presidente da República, da importância de um refis para trazermos a inadimplência e a situação de normalidade, várias empresas, milhares de empresas que existem no Brasil hoje, que querem se voltar ao mercado de trabalho, querem voltar a gerar emprego, querem voltar a produzir, mas estão impedidos porque quando ele não tem uma certidão no CND, uma certidão do NSS, do FGTS, qualquer outro tributo federal, ele não consegue participar de nenhum processo, muito menos, às vezes, até nem emitir uma nota fiscal. Então, são ações importantes que eu considero que é a questão da reforma trabalhista e a questão também do refis. Eu quero, antes de entrar no meu discurso principal, falar, como disse ontem, queria dizer, que na terça-feira tive a oportunidade de participar em Uberlândia do lançamento do Instituto Hortense, que é um instituto criado pelo cantor sertanejo Léo Chaves, e que o objetivo dele, desse Instituto, o Ministro da Educação também se fazia presente, o Ministro Menos da Filho, é beneficente e visa a inteligência multifocal que, além de garantir boas notas, propicia a socialização, o aumento da intelectualidade e da autoestima, o empreendedorismo, a criatividade, a qualidade de vida e saúde emocional para as crianças. O principal foco de atuação do Instituto Hortense será o treinamento de professores, psicólogos e pedagogos. Para atuar dentro das escolas, se contará com os conhecimentos do renomado psiquiatra e escritor Augusto Cury. O evento contou com a participação de vários artistas, como Zezé de Camargo Luciano, Bruno de Marrone, Alexandre Pires, Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, a dupla sertanejada de Jadson e também da dupla Vítor e Léo. E todos unidos, fazendo sua parte, colaborar para a educação de qualidade para todos. Eu acredito, Sr. Presidente, que apenas se nos unirmos, governo, sociedade civil organizada e setores produtivos, poderemos construir um futuro melhor para o nosso país. Então, eu quero parabenizar aqui da tribuna o meu amigo Léo Chaves por essa iniciativa. Ele que, nesse dia de terça-feira, completou 40 anos de idade e deu de presente ao povo de Uberlândia, do Estado de Minas Gerais, também ao Brasil, a criação desse instituto, que com certeza será muito importante para o auxílio e a evolução da educação, inicialmente na região que ele vai abranger, e depois para outras escolas do Estado de Minas Gerais e também do país. E eu gostaria de fazer uso da tribuna também, como já estou fazendo, para falar um pouco sobre a nossa viagem à Ásia, na comitiva do Ministro da Agricultura, Brairo Maggi, que ocorreu no mês de setembro, o qual tive a honra de integrar a comitiva em uma parte do percurso. A missão oficial do Ministério da Agricultura visitou sete países asiáticos, China, Coreia do Sul, Tailândia, Mianmar, Vietnã, Malásia e Índia. Na viagem de volta ao Brasil, ainda passou pelos Emirados Árabes Unidos, para conhecer o modelo de integração às cadeias produtivas de valor de empresas brasileiras de proteína animal. Na Ásia, o principal objetivo foi ampliar o comércio e a cooperação nas áreas do agro-brasileiro, com parceiros importantes para as exportações brasileiras. O continente deve atingir 3,2 bilhões de pessoas em 2030, na classe média, superando assim todas as outras regiões do mundo. Por esse motivo, é natural que o foco do agronegócio brasileiro seja direcionado para lá. Nesse contexto, as proteínas de origem animal, como carne e lácteos, serão destaques, mesmo porque, em geral, são produtos de maior valor agregado do nosso agronegócio. Eu me juntei na comitiva chefiada pelo ministro Brairo Maggi, já na Malásia, no dia 18 de setembro. A delegação que foi composta por servidores do Ministério da Agricultura, presidente da Embrapa, cerca de 40 empresários e entidades representativas do agro-nacional. Participou do evento, oficiais, governamentais e empresariais, em todos os países em que esteve, promovendo o potencial do agronegócio brasileiro junto às autoridades e empresários locais, por meio de seminários ou diálogos empresariais, além de negociações oficiais para abertura de mercados e cooperação institucional. Senhoras e senhores, o Brasil possui alimentos de alta qualidade, com sustentabilidade, utilizando os mais modernos tecnologias e respeitando o meio ambiente. Somos um exemplo para o mundo dessa forma. É legítimo e mais do que justo que procuremos a abertura de novos mercados para exportação dos produtos brasileiros. O resultado dessa peregrinação na Ásia foram excelentes. Teremos o aumento de parcerias com vistas à facilitação do comércio, cooperação tecnológica e ainda para investimentos no Brasil. Na Coreia do Sul, avançou-se a negociação oficial para exportação da carne suína brasileira. Na Tailândia, foram feitos contatos comerciais entre empresas brasileiras e tailandesas para estimular o comércio e obtivemos avanços no entendimento para exportação de carne bovina para aquele país. Em Mianmar, país de importância estratégica, possui localização entre China e Índia, logramos um compromisso para priorizar a importação de produtos de origem animal do Brasil. No Vietnã, foram concluídas as negociações de certificados para exportação de carne de aves e de suínos, além da certificação sanitária para exportação de nossos produtos lácteos. Na Malásia, além de termos de cooperação em óleo de palma e seringueira, foi discutida a ampliação da exportação brasileira de carne de aves para propiciar também investimentos da empresa brasileira de proteína animal naquele país, com base no modelo que é realizado hoje no Emirado dos Árabes. Na Índia, que tem um grande potencial de comércio como o Brasil, apesar das barreiras tarifárias e não tarifárias, ficou acertado que devemos começar a exportar maçã, ovos e pintos de um dia naquele país. Deverá ser criado ainda um grupo de trabalho para a equalização da legislação dos países, para a exportação de carne de suína e também para a identificação das prioridades do agronegócio de ambos. Em resumo, pode ser concluído que se iniciou um novo ciclo para as exportações brasileiras do agro nacional nos países visitados. Foram ampliadas oportunidades de comércio e investimentos em vários setores do agronegócio. O Ministério da Agricultura brasileiro estima em mais de um bilhão de dólares os resultados mais diretos da missão entre negócios, oportunidades de investimentos e abertura de mercados. Além de colocar em evidência a qualidade e a sustentabilidade dos nossos produtos e também demonstrando sempre o ministro Blário Margem a nossa sustentabilidade, nossa produção, de que hoje produzimos mais de 200 milhões de toneladas de grãos, além de carnes, lácteos, em apenas 8% da nossa área territorial do Brasil. Quero cumprimentar o ministro Blário Margem por ter liderado essa missão de muito sucesso, de muito êxito em todos os países que visitamos. Nós fomos muito bem recebidos, cumprimentar todas as embaixadas do Brasil nesses países e também todo o corpo técnico das embaixadas que deu um atendimento especial na organização dos eventos ali promovidos, o encontro com os empresários, os encontros com o governo. Realmente a gente que não conhece o trabalho das embaixadas do Brasil fica muito encantado quando a gente viaja, o atendimento que eles fazem para qualquer brasileiro que lá procura, mas principalmente nessa questão da relação comercial do Brasil com outros países. Cumprimentar ainda o presidente da Embrapa, que nos acompanhou na viagem, cumprimentar o secretário Rangel, do Ministério da Agricultura, cumprimentar o secretário Odilson, também do Ministério da Agricultura, cumprimentar o chefe de gabinete, Coracy Castilho, também do Ministério da Agricultura, que foram peças fundamentais para, junto com o ministro Bário Maggi, liderar essa missão na Ásia que, com certeza, abrimos a oportunidade de vários negócios, vários países daquela região, que é uma região que concentra aí hoje uma grande população do mundo e que muitas delas hoje ainda são ávidas por alimentação e no país como a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que hoje está crescendo aí o seu PIB em torno de 5, 6% ao ano. Essa população começa a ter a oportunidade de ter acesso à alimentação e que poderemos ser com eles, assim como já estamos sendo com a China, um grande parceiro comercial do Brasil para a colocação dos nossos produtos nesses países. Era só isso, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos.